Cara, pelo amor de Deus, algum jornalista tem que dizer que isso é uma sandice. Esse print aqui, ele é muito pior do que aquele print clássico da Lava Jato, que tinha assim Lula e um monte de setinha, que era uma vergonha, que foi uma vergonha. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu vou emoldurar um indiciamento contra mim e vou botar aqui. Vai ser uma grande conquista da minha vida. E aí eu vou responder, vocês mandem a carta orgatória, me notifiquem e tudo mais, e eu vou responder ao processo historicamente. Nunca deixei de responder, nunca. Com o maior prazer, vou responder a tudo. Desde que vocês cumpram o devido processo legal. Agora, não esperem moleza. Não esperem moleza. Não esperem, ah, não, veja bem, conduta, não sei o que. É porrada. Vou responder na base da porrada tratando vocês como os bandidos vocês são. Aí manda, caprichem. É inclusive necessário para o meu status aqui nos Estados Unidos como jornalista perseguido. Quanto mais vocês me perseguem, mais portas vocês abrem. Eu convido você, enquanto isso, a se tornar meu apoiador. E como você não pode fazer, já que eu estou há dois anos com todos os meus bens bloqueados, todo o meu patrimônio bloqueado, tudo bloqueado no Brasil. Minhas contas bancárias, não consigo fazer um Pix. Você, inclusive, não pode me apoiar no Pix, mas você pode me apoiar pelo meu site. Você paga direto para a empresa aqui dos Estados Unidos que me emprega. Pode apoiar. Entre www.paulofigueiredoshow.com Tem um link aqui na descrição, barra apoie, né? Se você entrar lá, tem um banner grande para você me apoiar. Usa o cupom PFSHOW, se eu não me engano. E usa o cupom desconto. Vão ser pouco mais de 5 dólares por mês. Se você fizer o plano atual, dá menos de 5 dólares por mês. E você apoia o meu trabalho verdadeiramente. Se você está minimamente bem de vida e acha que, pô, o Paulo está apanhando pra caramba e eu quero ajudá-lo. Está viajando, está usando roupa de marca, carro importado, não sei o quê. Beleza, Deus te dê sempre prosperidade. Eu sempre digo, nosso Deus é um Deus da prosperidade. Considere se tornar meu apoiador patrono gold. Porque se você for meu patrono gold, você paga 50 dólares por mês ou 500 dólares por ano. Ainda melhor sempre. Agora, nesse momento, pagar na frente é sempre bom, porque eu não sei o que vem por aí. E você dá um suporte maior ao meu trabalho. Aí você, obviamente, ganha acesso direto a mim, através do meu e-mail. Participa do nosso grupo de patronos de WhatsApp. Você participa das nossas reuniões. Inclusive, eu quero marcar uma reunião essa semana, mas eu vou pra Washington amanhã. Sim, eu vou para Washington amanhã. Sim, eu vou para o Congresso. Sim, eu vou estar com a Maria Salazar. Sim, eu vou estar com o Chris Smith. Sim, eu vou estar com o pessoal da equipe de transição do Trump. Sim, eu vou estar, inclusive, tudo indica, com o próximo Procurador-Geral dos Estados Unidos. Sim, eu vou continuar fazendo esse trabalho. E quanto mais vocês me perseguirem, mais forte eu vou ser. A última coisa que vocês podem fazer é liberar minhas contas. Não me façam isso. Que, embora materialmente seja bom pra mim, vocês tiram uma puta cartada. Não façam isso. Eu não deveria nem dizer isso no ar. Mas o que é importante a gente entender dessa história? O link tá aqui na descrição pra você me apoiar. O que é importante a gente entender dessa história? O que houve recentemente? Porque o que tá acontecendo? O Alexandre Companhia, eles estão amarrando tudo isso num balaio de gato com um barbante, misturando tudo que for possível pra chegar até o Bolsonaro. mais do que isso, misturando tudo que for possível pra justificar os abusos de autoridades cometidos nos inquéritos até agora. Eles estão desesperados. Tá claro que tinha gente puto com o Bolsonaro jogado dentro das quatro linhas. Mas eu quero ver nessa história o que é o mais interessante. Eu não sei se a gente tá com um gráfico aqui, Bruno, que eu pedi pro João Gabriel, eu mandei até no grupo da pauta, que é o gráfico do que a Polícia Federal chama desse inquérito. O documento é uma coisa impressionante. Porque no mesmo balaio, a tal da tentativa de assassinato, críticas a vacinas de Covid, é um negócio de maluco. não sei porquê que não está na tela. Tá dentro do documento. Bruno vai colocar aqui pra gente. Eu quero olhar isso. Porque assim... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eles falam assim, IPL, aí tem ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Peraí, peraí. Substitua a palavra ataques, tá aqui agora na tela, por críticas. Então tá tudo junto. É tudo par da mesma coisa pra Polícia Federal. Então, de alguma forma, essas coisas estão conectadas. Há críticas a opositores, críticas às instituições e ao processo eleitoral. Aí eles botam aqui, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Deito. Críticas às vacinas contra Covid e medidas sanitárias na pandemia. E o uso da estrutura pra obtenção de vantagens. Aí eles falam, uso de suprimentos de fundos, que é o cartão corporativo, inserção dos dados falsos de vacinação e desvio de bens de alto valor patrimonial, que é a venda das joias. Cara, pelo amor de Deus, algum jornalista tem que dizer que isso é uma sandice. alguém tem que falar que não há conexão entre a dona Zuleide que não acredita que a vacina do João Dória era uma boa ideia e o coronel do sei lá das quantas ou o general não sei o que que quer matar o... que acha que é possível matar o Alexandre de Moraes. Porra, não dá, velho. Não dá. Não dá. Porra, não dá, cara. Não dá. Isso aqui não tem como amarrar, velho. Não tem como. É impossível. Isso aqui, esse print aqui, ele é muito pior do que aquele print clássico da Lava Jato que tinha assim Lula e um monte de setinha. Que era uma vergonha. Que foi uma vergonha. Que tinha Lula e um monte de setinha. Isso aqui é 50 vezes pior. Guardem esse print. Esse print tem que ficar pra posteridade. Eu vou inclusive fazer um tweet agora comparando isso com o slide da Lava Jato que esse é muito pior. E assim, a Polícia Federal a Polícia Federal já era. Já foi pro espaço. Já era. Reset. Polícia Federal esperem. Próximo mandato é reset. Tem que refazer do zero. Vocês têm medo de eu virar ministro da Defesa? Esperem-se eu virar ministro da Justiça. É do zero. É reset. Recontrata todo mundo de novo. Não vai ter problema nenhum. Não vai surtir efeito nenhum só. Mas a gente vai ficar uns seis meses sem prender velhinha. Porque o narcotráfico não vai sentir nada. Os pedófilos não vão sentir nada. Se fechar a Polícia Federal amanhã não vai fazer diferença nenhuma pra criminalidade no Brasil. Vai fazer diferença pra perseguição política. Então reseta. Fecha essa merda. Não é ataque às instituições. É ataque a vocês. Vocês funcionários públicos das instituições que botam bota essa merda desse slide de novo na tela, Bruno. Que botam que escrevem uma merda dessa e colocam isso numa tela. É crítica a vocês. E o conservador é o antirevolucionário. É o cara que acha que não tem que haver reset. Tem que haver aprimoramentos graduais. Mas pra essa merda aqui não dá pra fazer nada. Não tem nada que se salve mais nessa bosta dessa corporação. Embora tenham boas pessoas. Tomara que sejam recontratadas. Eu quero ver o que o Paulo Gonê vai fazer. Eu quero ver o que o Paulo Gonê é que todo mundo falou não uma pessoa o Dallagnol sentou pra falar comigo não o Paulo Gonê é uma pessoa séria eu tenho esperanças de que ele zele pela reputação dele eu sento com não sei quem que foi colega do Paulo Gonê não muito católico o Paulo Gonê é uma pessoa muito religiosa muito católico homem direito ele não vai aceitar tudo que o Alexandre Moraes irmão se aceitar isso aqui se aceitar o Alexandre julgando como já aceitou julgando o processo onde ele é suposta vítima se aceitar punição de crime em fase de cogitação e preparação irmão se joga dentro de um vaso sanitário e dá descarga vai sobrar nada da tua reputação nada zero se você é mais um como o Moro que queria zelar pela sua biografia olha onde é que está a biografia do Sérgio Moro se é católico faz o certo debaixo da vontade de Deus e eu acho que não eu acho que já está de sabre de luz vermelho já foi para o lado negro da força mas eu quero ver o quanto que o sujeito vai se humilhar porque o Palgoneta ninguém dá para dizer que não sabe direito que não saiba as coisas que eu estou dizendo aqui o quanto que o sujeito vai se humilhar para poder fazer valer isso aqui essa merda aqui é uma merda mesmo o termo é esse não fiquem putinhos que eu estou falando palavrão não porque a descrição disso aqui isso aqui não é muito ruim uma coisa inadequada poxa um cocô não isso é uma merda do ponto de vista jurídico isso aqui é uma merda e essa merda aqui se for transformada em processo penal vai ser histórico vai ser histórico e o caminho para a salvação do Brasil passa por isso e eu tinha tanta coisa para falar projeto de lei que o congresso americano aprovou da Maria Salazar contra o eu ia falar Moraes mas Maduro é a mesma coisa muda um pouco um pouco da coordenada geográfica mas é mais ou menos a mesma coisa vocês sabem porque que isso está acontecendo agora isso está acontecendo agora por puro cagaço do Trump Trump se elegeu e aí os caras olham e falam puta a gente tem violação de direitos humanos aqui de cima abaixo tem violação de direitos humanos no 8 de janeiro tem violação de direitos de processo penal assim os caras tem um relatório inteiro o que a gente faz não não mas foi tudo para impedir uma tentativa de assassinato então faz esse balaio de gacota de novo aqui para a gente faz isso aqui junta tudo mistura amarra com um barbante e diz lá ataques a vacinas e ataques a opositores e joia do Bolsonaro e tentativa de golpe de estado toma aqui é isso aqui é por isso que a gente teve que agir por isso que os caras estavam se reunindo semana passada todo mundo quer saber que tal foi aquela reunião eu aposto que foi isso aí foi falar assim o Trump está chegando e a prova de que eles estão com o na mão é a janja ah Elon Musk fuck you ah é a prova de que eles só falam nisso ah o Alexandre Moraes nosso grande parceiro bestão que se explodiu eu devia até falar um pouco nisso não vou ter tempo Alexandre Moraes é Elon Musk fuck you olha só o Trump e o Elon Musk tem um triplex não é deles é de um amigo deles mas na cabeça do Lula na cabeça do Alexandre e é por isso que do dia pra noite tiveram que amarrar essa porcaria no barbante possivelmente pra jogar pra justificar todas essas ilegalidades todos esses abusos de autoridade todas essas violações de direitos humanos a hora deles vai chegar façam o tal do triple C curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não tô brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha que as vezes a pessoa já tá acostumada a ouvir isso não 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 é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante então olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independentes dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto pro Olavo Edu Carvalho que oferece vinte por cento com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de cinco dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de descontos nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está em uma condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono coach com um compromisso de cinquenta dólares por mês você faz parte do nosso grupo de whatsapp participa das nossas reuniões mensais de zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho e não me deixe sozinho e não me deixe sozinho